É clássico paulista. Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 9 da noite, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Transmissão da partida? Sport TV, canal fechado e o Premiere, o pay-per-view do Grupo Globô. Esse clássico vem com um tabu forte. O Palmeiras não perde há 11 partidas para o Santos, sendo 8 vitórias consecutivas. A última derrota foi em 2019. Bora dar uma olhada nas escalações das equipes? O Santos, do técnico Odair Helman, vem de empate sem gols com o Bahia, na mesma Vila Belmiro, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Provável escalação do Santos com João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, na frente Ângelo, Lucas Braga e David Washington. Lembrando que o Peixe não deve ter o Mendonça em formação do Lucas Mousset. Do outro lado, o Palmeiras, que defende esse tabu favorável contra o Santos, vem de vitória por 3x0 para cima do Portaleza no meio de semana, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira está suspenso nesse jogo, então o auxiliar João Martins deve ser o responsável por comandar a equipe na beira do gramado, na Vila Belmiro. Existe uma dúvida sobre se o Palmeiras vai jogar com o seu time 100% titular ou se vai poupar jogadores de olho na Libertadores da semana que vem. Circula, inclusive, a informação no Santos de que o Verdão pode usar jogadores reservas. Assim, a possível equipe misteriosa do Palmeiras é a seguinte. Weberton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires ou Vanderlain. No meio de campo, Zé Rafael ou Richard Hills, que fez belo gol contra o Fortaleza, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Na frente, a volta do Arthur, que não podia jogar pela Copa do Brasil porque já vestiu a camisa do Red Bull Bragantino na competição. Rony ou Hendrick e Dudu. Programação completa do Allspot para você acompanhar com a gente. De segunda a sexta-feira tem o nosso de primeira, comigo, Marcelo Razan, Paulo Vinícius Coelho, o PVC e Bruno Andrade, sempre de segunda a sexta, ao meio-dia, para informar e trazer bastidores. E às seis da tarde, o fim de papo. Opina e debate sobre todo o noticiário nacional e internacional. E aí, será que o Palmeiras defende e mantém o seu tabu dentro da Vila Belmiro? Ou o Santos quebra essa sequência incômoda no clássico da saudade? Ou vai ficar tudo igual no empate e a invencibilidade palmeirense será mantida? Deixe o seu palpite aqui nos comentários e não se esqueça, se inscreva no canal e solta aquele like aqui no AllSport.